O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiaram o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 60 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 22. § 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiaram o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.